O olhar da inovação por quem faz a diferença. Conheça agora a visão de 22 líderes empresariais que incorporaram a inovação no dia a dia de suas organizações e como tudo isso transformou ideias em valores. Inovação é a capacidade que nós temos de nos reinventar, de fazermos diferente, de antecipar tendências e transformar, traduzir tudo isso em atendimento de necessidades de clientes, necessidades de mercados, bem como resultados para a empresa. É o novo, o novo para o mercado, é o novo que é aceito pelo mercado. E esse novo pode ser tanto uma inovação radical quanto uma incremental. O importante é gerar algo novo para as pessoas. É pensar diferente, pensar fora da caixa. E para fazer isso, você precisa se antecipar, tentar entender o que vai ser necessário daqui a algum tempo. E você começar a agir hoje, porque senão você está sempre atrasado. Um primeiro aspecto, que é realmente buscar soluções não atendidas para o mercado de uma maneira geral. Então, a relação com o cliente, a proximidade com o cliente e o mercado é chave para você promover inovação. É muito importante que os funcionários conheçam o propósito de inovação da empresa para que todos possam participar disso. A inovação é um conceito que a gente traduz hoje com uma palavra que eu acho bastante relevante, que é a resiliência. Insistir numa ideia, insistir num objetivo, pode fazer com que realmente a inovação se converta num produto. Eu acredito que inovação é tudo aquilo que eu trago benefício social, melhorando algum processo dentro da sociedade. Você tem que chegar nesse fim, tem que chegar até resolver esse problema, ajudar a sociedade ou criar valor social. O produto por si só, ele é inovador, a tecnologia, mas a gente considera de fato a inovação quando eu consigo usá-lo para resolver algum problema real da indústria, dos processos do cliente. É neste ponto que a gente é inovador. Como é que eu resolvo diferente um problema que estava mal resolvido ou não resolvido? A inovação é desenvolver e oferecer produtos aos nossos consumidores que vão responder não só aos seus necessários, mas também às suas aspirações e lhes oferecer performance superiores. Para nós, uma inovação é uma coisa mais prática. É aquilo que tem valor no mercado. Não adianta desenvolvermos uma inovação tecnológica extremamente avançada se o mercado não aceita ela. Então, toda inovação que a gente desenvolve, ela é orientada ao mercado e a inovação é isso para a gente. A inovação para a Pé Amar é justamente a identificação de um problema, de um mercado, de um cliente, de um setor. E chegar numa solução que não só resolve esse problema, mas que gere valor para ele. E no momento que esse cliente, no final das contas, vai lá e, beleza, eu pago por isso, a inovação é caracterizada para a gente. Fazer mais com menos. Fazer mais produto novo, mais processo competitivo, com menos uso de capital. Mais criação de valor profissionalista. Inovação é toda a sustentabilidade nova, tudo o que você tem que gerar de novo. A solução de problema, ela é muito mais fácil e clara quando se tem uma política de inovação implementada. Todo desafio que acontece é só a gente jogar a inovação na frente e achar os novos caminhos de resultados. A própria palavra já diz, ação de inovar, que é uma ação constante. De novo, a inovação, ela é muito mais ampla do que um conceito de você inovar um equipamento, um processo. A gente tem que inovar nas ações, no relacionamento, no formato comercial. Inovação é um esforço constante. Em busca de diferenciais competitivos, na mudança de processos, inovações de produto, na busca de aprimorar ofertas de valor ao mercado. É justamente não esperando só de percepções de mercado, mas sim antecedendo as necessidades dos nossos clientes. Problemas que estão por vir, que eles nem imaginam que eles vão ter que enfrentar. E a gente quer estar com as soluções já prontas, para eles não terem que passar por todo esse caminho que a gente veio construindo. Facilitar a vida deles. A inovação está no nosso DNA, está em tudo que a gente faz, está nos produtos que a gente cria, está na cultura que a gente desenvolve dentro da empresa. E a gente acredita que a inovação é um dos pilares fundamentais para construir um alicerce sólido na evolução do nosso negócio. Para mim, a inovação é muito ligada a resolver um problema e melhorar a vida das pessoas. Para mim, é um produto, um processo que traz uma diferença. Se tu consegue, é ser comercialmente viável com esse processo de produtos. Eu acredito que seja assim o que é assim. A inovação é fundamentalmente o que garante a perenidade da empresa no tempo. Sem inovação, no setor automotivo, a empresa teria uma vida curta. Isso é o que garante a competitividade e o futuro da empresa. Inovação para livre é diversão e que mostre que o simples pode ser feito ao invés de fazer o difícil. Então, a inovação para a gente é buscar fazer das maneiras mais fáceis, algo que poderia ser feito da maneira mais difícil possível. Criar novas formas para resolver desafios, agregando valor, tendo resultados práticos. E novas formas de levar isso para o mercado. Inovação é você melhorar alguma coisa que já tem. Claro que dentro dessa melhoria, algumas inovações, algumas coisas novas vão ser inseridas. Então, eu vejo a inovação incremental como fundamental. A CNI e o SEBRAE acreditam que a inovação é o caminho para que as empresas aumentem sua lucratividade, alcancem novos mercados, supere desafios e é a chave para o desenvolvimento econômico, sustentável e social de todo o país. Acesse o portal do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, assista aos casos e saiba como se transformar em uma empresa de valor. Atânsio Brasileiro de Inovação da Indignidade Legenda Adriana Zanotto